Os empreendedores que vão entrar no tanque agora prometem tirar do forno uma proposta quentinha e saborosa, do jeito que todo mundo gosta. Olá, tubarões! Nós somos a Sagrado Boulangerie, uma padaria em estilo francês. Eu sou Thais, responsável pelo marketing, comercial e pelo desenvolvimento do canal de franquias que está em estudo devido à procura. Eu sou o Fábio, eu sou responsável pela modelagem financeira do projeto. Nós iniciamos nossa operação com uma unidade em dezembro de 2015. E no primeiro mês de operação, a demanda foi tão, tão grande que decidimos investir em mais quatro unidades. Então, hoje temos cinco unidades móveis. E as cinco unidades móveis, elas iniciaram a operar em conjunto a partir de maio de 2016. E somente no exercício de 2016, nós faturamos aproximadamente 1 milhão e 150. Nossa operação, ela é somente quatro horas por dia. Atuamos das quatro da tarde às 20 horas. Estamos oferecendo a vocês 30% do nosso projeto por 2 milhões e 750. Uau, hein? Opa! 2 milhões e 750? 50. Eu vou oferecer aqui para vocês uma demonstraçãozinha do nosso produto. Obrigado, senhor. Obrigado. Explica para mim o que significa uma unidade móvel. Nós decidimos montar uma padaria dentro de um food truck. Então, são cinco food trucks que você tem, que trabalham das quatro da tarde às oito da noite. Às oito da noite. Tudo em São Paulo? Tudo na região de Alphaville. Ah, tudo em Alphaville. Não vem nada para São Paulo? Nada para São Paulo. Nós não paramos em área pública. Nossa relação são com os condomínios privados. E de manhã, na hora do pãozinho, não tem. Nós temos uma loja física que atende das seis da manhã às vinte e trinta. Fica onde essa loja? Em Alphaville, na Vida Pentágono. Então, é tudo Alphaville? Isso. É a loja física e mais cinco food trucks. São seis lojas, então. São doze pontos de vendas, porque nós atuamos em onze condomínios. E essa unidade, ela vai e volta todo dia para o condomínio? Ela vai para o condomínio e volta para a base produtora. Todo dia. E aí você fatura quanto por food truck, mais ou menos? A média é em torno de mil e trezentos reais. Por dia? Por dia, quatro horas de operação. E a loja? A loja fatura um pouquinho mais, porque ela fica aberta o dia inteiro, ela fatura aproximadamente um e setecentos. Quarenta pós de faturamento por food truck. Os dois milhões e setecentos e cinquenta é por tudo? Os dois milhões e setecentos e cinquenta é pela loja, pelos trucks e pelo novo projeto que a gente está querendo abrir duas unidades fixas no modelo drive-thru com uma boutique. Antes de você ir para o novo projeto, vamos entender o que vocês têm. Eu queria entender o que você tem ainda. Como é que funciona? Se vocês vão até a casa das pessoas, as pessoas vão até vocês, como é que é? Nós negociamos um ponto que o condomínio decide que a gente vai parar a unidade. E as pessoas vêm até vocês? E as pessoas vêm até a gente. Como é que funciona se o condomínio, a partir de hoje... Tem esse lado que você pode falar que o condomínio pode... Alguns condomínios têm contratos. Você fala assim, o condomínio não quer... Você paga para o condomínio em alguma percentual? A gente paga o consumo de energia. Eu tenho o quiosque. São quinhentas lojas e trezentos quiosques. O quiosque, graças a Deus, faz tempo que não acontece isso. Mas no começo, o cara chegava no dia seguinte e falava assim, o seu contrato acabou. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pôr o cara em outro lugar. É um trabalho. Isso é uma preocupação que eu, como franqueado, é a primeira coisa que eu percurei. O que acontece... Mas tem uma coisa positiva, que é a mobilidade, que você pode ir para outro condomínio levando toda a sua estrutura sem ter colocado no local. Agora isso funciona muito bem em Alphaville. Não sei se São Paulo seria mais uma coisa. São Paulo a gente tem a mesma procura. Tem até uma administradora de condomínios que procurou a Sagrado para atender todos os condomínios que ela administra. Quantos são? Quantos são esses condomínios que ela queria que você atendesse? Hoje eu tenho uma procura de 14 condomínios em São Paulo. Cada um deles fatura mais ou menos 40 mil reais por mês, é isso? Isso aí. E quanto ele deixa de margem? Você pode embolsar 15 mil reais por unidade, atuando os dois períodos. Quanto gasta para fazer um food truck desse? 240 mil. O payback de uma unidade é aproximadamente 18 meses. Vocês mostraram aquele projeto, né? Drive-thru bonito e tal. Agora existem mais 14 condomínios pedindo, né? E por que desfocar? Nós não entendemos que é desfocar. Na verdade, a nossa decisão é crescer com as unidades móveis através da franquia. Mas isso aqui não vai ser fácil parar no condomínio igual é um food truck. Não é no condomínio. Isso. Onde é que vai parar isso? É um modelo fixo. São lojas fixas. A gente vai alugar um terreno. Então é outra coisa. O que é que você quer testar uma coisa nova, sendo que você tem um mundo de coisa para fazer ainda no formato atual teu? É. Vários moradores vêm de condomínios que não permitem de forma alguma nenhum comércio. Então, ah, eu sempre ouvi, eu sempre quis comprar o pãozinho de vocês e eu não tenho como comprar. Mas tem 14 que tem, que quer. Só tem uma expansão garantida aí. Qual é a tua margem hoje? Minha margem hoje é 8%. Condição básica para você iniciar o processo de franquia de algo. Se algo funcionou, é sucesso. Esta unidade, ela é rentável? É rentável. Ela é rentável. Quanto é que ela deixa de resultado? O negócio dele dá 8%. 15 mil reais por mês? Não, não, não. Não, pera aí. Dá 15 mil vendendo 40. Então não é 8%. Então não é 8% de rentabilidade. Eu hoje tenho um negócio de uma fase imensa. É um negócio todo, não. De uma unidade. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar, deixa eu falar. Olha só. Vamos botar a bola no chão aqui um pouquinho. Eu sou o franqueado e vou comprar a franquia sua. O que você me falou que você está faturando 40 pau por mês mais ou menos, certo? É isso. E a gente pode chegar à conclusão que eu, no Simples, operando no Simples, faturando 40 mil reais por mês, me deixa 15% de rentabilidade. Eu posso assumir isso? 15 mil. É isso? Não, é 15 mil. 15 mil. É 30%. Não, é 35%. Não, não. Está faltando... A conta que eu estou fazendo é essa. Está faltando algumas coisas. Lógico. É muito difícil o negócio em alimentação gerar 35%. Mas vocês não pagam aluguel, não é isso? Não pagam aluguel. Então, não pagam aluguel. Você paga o que você achou? Não, não pagam. Paga só energia. Quantos funcionários são? Para pôr caminhão desses? É. Hoje a gente atua com uma. Você tem um operacional muito simples. Por que vocês querem ir para o mercado de franquia ou para esse mercado que seja? Isso aqui a gente já descartou, vamos dizer assim, né? Por que vocês não partem para o modelo de food truck loja própria? Eu já tenho um modelo que se paga, tá? Eu quero agora investir em outro modelo que agrega valor ao modelo que eu tenho. É aí que a gente discorda, bicho. É aí que a gente discordou. Você está com uma mina de ouro na mão. Camila, só para responder essa pergunta, só para fortalecer. Franquia, os dois funcionam. Uma franquia, você tem velocidade, você cresce com o dinheiro, não o seu. Esse é o objetivo dele, entendeu? Mas ele não precisa. Você já vindo investimento. Ele não precisa. Ele já está vindo. É aí, é. Fica imaginando, você fatura 40 pau, trabalhando 4 horas por dia. Imagina trabalhando 8 horas por dia. E dois funcionários. Não, e o resultado? O resultado que é... Não, não, não. Vamos marcar 7 mil. Não vai duplicar. 40 mil não é 4 horas. 40 mil é se trabalhar de manhã e trabalhar à tarde. Estava muito bom para ser verdade essa história. Então você não tem os 15 mil de lucro de margem hoje? Não, é o que eu falei. Não, você tem uma ideia. Você precisa trabalhar. Você tem uma ideia que se você trabalhar o dia inteiro... Eu não tenho porque se eu não trabalhar, porque eu não trabalho os dois turnos. Porque se eu quiser trabalhar os dois turnos, a gente tem. Mas não quer dizer que os dois turnos vão faturar igual. Eu cheguei lá com meus 240 mil, fui lá, olha, confio em vocês, adorei o sagrado, comprei o caminhão. Posso garantir? Vocês me garantem que eu vou ganhar 15 mil reais por mês? Garanto que você... Garanto. Hoje você não faz isso. Como que você... Você não tem um histórico para provar? Na minha opinião, vocês ainda não estão preparados para franquear. Justamente por esse pequeno detalhe de não terem um histórico completo de venda. E isso pode causar problemas. Por isso que eu estou fora. As contas de vocês ficaram um pouco confusas, porque eu comecei fazendo com 40, que depois viraram 20. Então, assim, eu fui fazendo conta e a conta foi mudando. Então, por esse motivo, eu estou fora. Teve uma coisa que, para mim, me fez muito, me marcou muito. O bom pão, quando ele é bom, qualquer recheio fica bom. E eu não consegui sentir isso quando eu provei o pão de vocês. Por conta disso, eu estou fora. Só acredito nesse negócio como franquia. Só para vocês saberem, eu tenho franquia há 20 anos, os primeiros 5 anos eu não dormia. Porque o cara chega e fala assim, o único dinheiro que eu juntei na minha vida eu estou te dando. Era tão difícil, hoje eu já sinto mais seguro. Quando eu fui para a quiosca há 20 anos atrás, o aluguel era nada. Hoje é 20%. Os caras chutam o balde. Vão chutar o balde. Vocês têm que estar preparados para isso. Então, voltando ao assunto, existe essa fragilidade que mais pegou para mim. A fragilidade do contrato de vender um negócio para o franqueado e não garantir que ele vai ter um lugar para vender. Então, pelo fato da fragilidade, eu estou fora. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Chegar nesse investimento que vocês estão pedindo, não tem problema. Os 30% não tem problema. Mas essa proposta é para continuar no food truck, fazer com que os food trucks atuais trabalhem o que ele pode ser trabalhado. E na medida da necessidade, eu tenho um investimento de até 2 milhões e 750 a ser feito gradativamente conforme a necessidade para o negócio crescer com rentabilidade. Essa é a proposta. Essa é a proposta. João, como sócio, ele é uma pessoa, como é que eu posso dizer, sempre... Agregadora. Agregadora, aberto a escutar, aberto a contribuir. Como é que estamos de novidades? Então, depois daquela sua última visita aqui, a gente começou a trabalhar o mix dos produtos. Lançamos aí as geleias. Estou super feliz com essa parceria, porque é super importante o empreendedor que está à frente do negócio. O plano de negócio que ele tem. Esse trabalho que estamos fazendo e discutindo, inclusive, com o próprio João, nós contratamos uma consultoria para desenvolvimento da nossa franquia. Nós temos um dever de casa muito grande para fazer. Estamos fazendo agora com a contribuição dele. Daquilo que nós já fizemos aqui, com os treles, com a cozinha, com todo o espaço, eu acho que isso aí faz toda a diferença. Hoje nós temos uma operação já bem mais robusta, bem mais interessante e pronta para realmente nós estarmos expandindo com franquias, que esse sempre foi o objetivo. E estará abrindo a oportunidade para outras pessoas empreenderem com ele. É isso que é o bacana e é isso que eu gosto de ver, que é o empreendedorismo acontecendo no Brasil. Os próximos empreendedores vêm apresentar aos tubarões uma ideia muito promissora. A tarefa mais difícil vai ser convencer as feras de que a prática vai ser lucrativa. Olá, tubarões. Meu nome é Emerson. Meu nome é Raoni. Meu nome é Eric. Meu nome é José Carlos e nós somos a... Wise Home! Imagine uma solução simples e ultra segura, capaz de transformar casas comuns em casas inteligentes, assim como se fosse mágica. Essa é a Wise Home. A Wise Home entrega uma solução completa para tornar a sua casa inteligente, através do fundamento da internet das coisas, com uma segurança jamais vista. E isso só foi possível, pois criamos um jeito único de usar a criptografia mais avançada conhecida, o blockchain. O mais incrível é que nós fazemos isso de forma simples, segura e inteligente. Pois a Wise Home se integra nas caixinhas 4x2 ou 4x4 que vocês possuem nas suas casas. Nós temos uma solução incrível e um mercado mais incrível ainda. No Brasil, nós temos mais de 27 milhões de casas com acesso à internet, esperando para se tornarem inteligentes. Nós buscamos um investimento de 2 milhões de reais por 10% de participação na Wise Home. E então, tubarões, qual tubarão irá nadar nesse oceano de oportunidades com a gente? Antes das perguntas, nós queremos apresentar para vocês a solução da casa inteligente. Há um total controle através de aplicativo, voz e web. Através do consumo de energia elétrica, nós podemos compreender quem é a pessoa e o que é o equipamento. De tal forma também que pode controlar o seu ar-condicionado. Da mesma forma que pode controlar acender e apagar luzes pela casa. Sensores de presença, de fumaça, de incêndio. Criando assim também um ambiente super seguro ao seu controle, onde quer que você esteja. Agora nós queremos entregar para vocês a Wise Home, para que vocês conheçam o que é o produto. Primeira coisa, o que difere vocês da concorrência? O primeiro diferencial é que é o único produto no mundo a propor a integração na infraestrutura sem modificar nada. Então se você tiver um interruptor caríssimo na sua casa, um interruptor barato na sua casa, você não vai precisar passar nenhum fio a mais e não vai precisar modificar nada na infraestrutura. Você pode colocar nessa placa quantos interruptores? Na verdade, você pode ter cinco atuadores direto nessa placa, sendo dois dimerizados até 10 amperes. Ou seja, eu posso, nessa placa, acender cinco circuitos diferentes? Diferentes. Agora, onde é que aparece aqui a internet das coisas? Porque a automação não é a internet das coisas, né? Não, a internet das coisas vem através da capacidade de compreender tudo o que acontece na infraestrutura através do consumo de energia elétrica. Só nós fizemos isso no mundo hoje, não tem ninguém. Você consegue saber qual é o eletroportático que a pessoa está ligada ali? Sim. Pelo DNA dele. Pelo DNA dele. E onde é que entra o blockchain? O blockchain, na verdade, vem pelas seguranças. Vocês viram recentemente na mídia, houve uma invasão massiva de câmeras de segurança. Uma entrada à distância, por exemplo, daqui monitorar a casa, o apartamento, etc. E no blockchain, essa troca de informação fica ultra segura. Por quê? Ninguém consegue acessar os seus dados. A empresa já está faturando? A empresa ainda não está faturando. A gente tem um ano e cinco meses apenas. A nossa ideia era ter um produto pronto para ir para o mercado. Não fazer um produto intermediário, um produto completo. Isso leva tempo. Você ofereceu um plano de uma empresa que não existe de 20 milhões de reais. Ok. Conta para mim, a hora que a gente for faturar, como é que a gente vai faturar? A concepção inicial era a seguinte. A gente tem que ter um produto que a instalação seja simples a ponto de um eletricista comum, convencional, poder instalar isso na casa das pessoas. Que é isso aqui? Que é isso aí. Qualquer eletricista instala? Qualquer eletricista instala. Eu compro online, recebo, chamo o eletricista, ele expõe e acabou? A gente pode... A gente tem um software por trás disso que eu estou vendo ali, né? Sim, tem também. Um aplicativo, como é que é isso? Exatamente. Fala um pouquinho disso. Fica para a gente de uma maneira... A questão do aplicativo é... A gente... A concepção dele nasceu para ser algo simples, né? E através do aplicativo ela vai seguir algumas configurações bem básicas. Então ela vai aparecer o menu, as portas que a placa tem. Após isso, pronto. Ele já começa a atuar com a casa dele. Vamos fazer uma simulação real aqui, que é o que interessa para a gente. Vamos lá, ó. Uma casa de 500 metros quadrados, 4 suítes, sala, aquela casa básica, vamos chamar assim. A da maioria dos... Não, não, não. Calma. Eu estava pensando em 100 metros quadrados. Calma. É básica sim, para quem vai pensar em automação. Calma. Vamos fazer uma correção. Vamos começar, não vou corrigir. 100 metros quadrados com dois carros. Quanto custa? É importante isso. O custo de fabricação nosso com todos os impostos hoje seria de 25 dólares, a unidade da placa. Aqui ou lá? Aqui, Brasil. Vamos supor que a pessoa comece comprando um kit de duas placas. Nesse caso, a gente poderia vender a 999 reais. Vocês patentearam? Patenteado. Cris, a gente fez uma patente PCT em 152 países. Não está patenteado, gente. Sem um depósito. Tem um anime e não tem patente. É um pedido. É um pedido de registro de patente. Tem registro. Mas a gente tem toda a documentação. Agora, me pergunto o seguinte. Como é que vocês fizeram 20 milhões de valuation sem ter validado o produto ainda? Vocês fizeram um valuation bastante agressivo. Como? Eu fiz assim, Cris. Eu fiz a projeção de DRE para os próximos cinco anos na empresa. Então, assim, embora a gente tenha 27 milhões de residências com acesso à internet, que seria o nosso mercado principal. Nossa, me dá um arrepio quando começa assim. No primeiro ano, a gente faria 12 milhões de faturamento se considerarmos aquele preço de venda de 999 por aquele kit de duas placas. Do ano 3 para o ano 5, eu coloquei uma projeção de 20%. Então, pensando na despesa... Sabe o quê? Pensando na despesa... Está errado. Previsão. Não é consolidado. O que me chama a atenção é que ao longo desse período todo, a ideia é muito maravilhosa. Por que não vendeu nenhuma sequer unidade até hoje? Nós só não vendemos porque nós precisamos, na verdade, de capital e uma linha para poder produzir isso e suprir a demanda para o mercado. Essa é a próxima pergunta. Duas mil unidades, quanto tempo leva para fabricar isso? Hoje, na realidade, não compensa a gente controlar a fabricação. Compensaria se passassem de 100 mil unidades e ter uma linha de fabricação própria. Então, você vai terceirizar 2 mil, 3 mil unidades na China? É. Hoje pode ser feito China, não há problema nenhum. Os componentes são todos importados, não é isso? Os componentes são todos importados, não existem componentes funcionários. E você conseguirá ficar com os 25 dólares produzindo isso no Brasil? Sim. E esses 2 milhões conseguem suprir essa produção para o primeiro semestre? Os 2 milhões seriam divididos assim. A gente pegaria 1 milhão 220 mil, 61% desse valor, justamente para a fabricação de placas. Os 780 mil que sobra, a gente precisa fazer algumas coisas simples. Primeira, modernizar um pouquinho o nosso laboratório, investimentos de branding, que a gente entende que seria importante. E a gente também investiria no nosso pulmão aí, para esse primeiro ano, para manter a nossa equipe, né? Vamos voltar para o chão. O que você tem hoje para vender? Então, hoje você chegou, instalou na sua casa, automatizou. Você esqueceu a chapinha ligada, ela vai te comunicar que você esqueceu uma chapinha de cabelo ligada. Na terceira vez, você vai receber uma mensagem no seu aplicativo dizendo assim, você esqueceu a sua chapinha ligada. Quer que eu desligue a chapinha para você? Quando você responder sim, ela vai falar outra coisa para você agora, que vem na inteligência artificial. Quer que nós liguemos para você toda vez que você esquecer a chapinha ligada? Você acha que isso aí é para vender na prateleira de uma loja de material de construção dessa forma? Tinha que vender serviço aí, João. Eu acho que teria... Não, mas além disso... A mensalidade, eu tive que pensar, não importa que seja nove reais. Anutenção, atendimento. Nove reais por mês, alguma coisa assim. Mas mais do que isso, eu acho que o perfil... A gente instala, a gente faz tudo e... O perfil do lugar, quer dizer, não acho que é uma loja de material de construção. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu topo esses dois milhões de reais. Vocês são em três sócios. Eu gostaria de dividir isso aí em quatro partes iguais. E dedicar esse investimento, 100% dele, em compra de placas. A gente agradece, a gente queria ouvir os outros, né? João, eu queria colocar uma proposta também. Eu consigo visualizar com o meu know-how aqui que a gente possa ter 500 franqueados individuais que garantiriam essa produção idêntica. Porém, como eu vou usar aqui um expertise muito próximo em termos de tecnologia, de mais de 25 anos de experiência, eu quero valorizar também esse meu passe, tá? Então, eu não mexeria no valor, eu mantenho o valor, mas eu gostaria de ter aqui 35% do negócio. Bom, eu tenho uma proposta. Então, olha, a minha proposta seria manter os dois milhões, ok? Eu mantenho os 10%, porém, tá? Se o negócio de vocês faturar mais de 10 milhões no próximo ano, eu queria subir a minha participação para 18%. Porque se realmente ficar comprovado que isso funciona, eu acho que a gente tem aí o negócio, vamos dizer assim, o negócio do certo. Então, eu quero apostar isso. Bom, eu acho que vocês já têm propostas maravilhosas, cara, mesmo. Por esse motivo, eu estou fora. Vocês têm três propostas, bem boas, por isso eu estou fora, mas vou aproveitar para resumir as propostas, tá? Ok. Então, o João fez uma proposta. Mas eu vou mudar a minha. Eu passo os dois milhões, eu não abro mão dos 25%, você tem uma proposta diferente, eu não abro mão dos 25%, o que eu abro aqui é o seguinte, eu coloco mais dois milhões a nível de empréstimo para a compra de mais placa. Só um minuto. João, entre nós, a sua proposta é extremamente melhor. Pensando nos caras de distribuição que ele tem, a gente vai conseguir colocar o produto muito mais rápido. E tudo isso, agora você nem para me apoiar como franquia aqui, pô, você tem que falar bem de franquia, caramba. É do nosso business. Eu falo bem pra caramba. É do nosso business, você não valorizou o meu passe aqui, pô. Tá bom. Tem mais a proposta? Posso. Quer fazer? Pode ser no JC. O JC. Certo ponto ele teve. Você quer pegar. Foi uma parada dura para a gente decidir ali atrás nesse tempo. Mas a gente está optando pelo João, focado no mercado. E a gente acredita que pode ser uma chegada rápida no mercado. Maravilha, obrigado. Vamos lá. Pessoal, foi uma honra. Vamos botar a plaquinha nas caras. Boa sorte. Vai lá. Show de bola. É isso aí, Brasil. Eu fiquei com dúvida, porque são três estratégias. Se fosse eu, eu falaria, bom, quem que eu ia fechar? Ah, mas eu não tenho dúvida. Você não tem, mas eu, se fosse cliente, eu fiquei com dúvida. Pode comemorar. Oi, cara. Faça chuva ou faça sol, o Josiel e a Andriele querem adubar a mente dos tubarões para acolher investimentos. Vamos torcer para que essa estratégia renda uma boa plantação. Olá, tubarões. Meu nome é Josiel Costa, sou empreendedor, técnico agrícola e cofundador do NJ7 Prochidante do Brasil, localizado no norte do Espírito Santo, na cidade de Jaguaré e Soretama. Olá, tubarões. Eu sou o Andriele, sou formado em agronomia e sou supervisora de vendas da NJ7. Tubarões, nosso negócio oferece ao produtor um tratamento completo com um aumento da produtividade e uma potencialização dessas adubações. E para alavancarmos o nosso negócio, estamos aqui em busca de smart money de 1,5 milhões de reais em troca de 15% na participação do lucro da nossa empresa. E aí, tubarões. E aí, tubarões. Vamos todos mergulhar nesse mar de oportunidades que é o mercado agro. Pessoal, onde iniciar as perguntas? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o nosso trabalho, a nossa empresa. Como vocês podem ver, são três fases. Iniciar o que é o plantio, a cultura estava bem sofrida, quatro meses. Começou a desenvolver melhor. E seis meses após a adubação do nosso tratamento, a cultura está 100% já bem folhada. Já a planta para iniciar a fase adulta dela. Como vocês podem ver, está na fase de granação, frutificação da planta. A próxima foto são quatro meses após. Já colheu o café. A mesma situação, o mesmo pé de coco no fundo, os mesmos plantios. A lavoura está bem formada para a próxima safra, com a frutificação chegando novamente e o custo produtor 50% menor. Então, basicamente, esse nosso negócio, a gente quer oferecer para vocês uma participação do lucro dos negócios de 15% e crescer a nossa rede de franquia. Eu gostaria que você transformasse realmente esse brilho nos olhos que você traz, esse desejo de empreender, traduzindo para a gente o que você pretende fazer com esse um milhão e meio e que contasse um pouquinho dos números. Até agora, nós vendemos quatro milhões e meio de reais. A gente quer fechar até o final do ano agora uma média de sete milhões. Qual é a sua margem? A minha margem é de 50%. Se você vai fazer 50% de margem esse ano, você tem 3 milhões e meio aproximadamente de lucro para esse ano, né? Será que você precisa de um milhão e meio e um sócio com 15%? Eu construí essa fábrica e o investimento é para abrir outra unidade de produção. Na verdade, eu não quero só vender uma ideia para vocês. Eu quero, na verdade, ter um apoio melhor, ter um contato em São Paulo que possa fortalecer meu negócio. Eu quero crescer aqui dentro de São Paulo. O que esse produto tem que a sua concorrência não faz? Pensa comigo. Você vai lá um dia pescar com o seu filho, aí você levou a marmitinha, a marmitinha azedou. Aí você olhou com o pé de jaca bonito, o pé de jaca está lá produzindo, você pegou a jaquinha, comeu e veio embora. Aí seu filho perguntou, papai, mas interessante, né? Como que aquela jaca produziu sem o homem adubar aquela jaca? Como? O que isso acontece? Existe explicação? Existe. Tudo era chamado ciclagem nutriente. Tudo que caía no solo, retornava para a folha de novo. Só que o produtor aprendeu a comprar. Chegou a multinacional, se você colocar x adubo, você vai produzir mais e mais e mais. Ele esqueceu do que era simples. Da forma mais simples de adubar. Esse produto não causa acidificação no solo, não queima as raízes e ele é vivo. Pois é, mas ele é um segredo? Isso é, a gente vai passar para os franqueados porque vai ser obrigação, mas as manipulações vão ser feitas só na matriz do produto. Ô José, eu tinha que fazer uma pergunta aqui. Quando você fala tudo isso de franquia, você chegou a contratar uma formatação ou você... Está em andamento já a formatação. Nós temos um franqueado que está caminhando super bem, tem para um ano agora já a nossa franquia. Então você já pilotou isso? Já, e foi muito fácil o piloto, na verdade, é uma conta de telefone, a gente faz o acerto, ele mandou mensal e agora faz o acerto também. Mas espera aí, espera aí, para, 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 para a conta de telefone. Isso é importante, velho, você está falando muito de franquia, quanto custa uma franquia, quanto esse cara está faturando? Dá um cheiro para a gente. Esse cara está faturando por mês 24 mil hoje. Quanto custou para montar essa franquia? Ele tem 20% só apenas do meu negócio. Quanto custou para ele montar essa franquia? 110 mil reais. Ele colocou 110 mil por 20% do seu negócio como um todo? Não, só de duas cidades. E aí, por que você fala que esse cara tem 20% do seu negócio, se ele é um franqueado? 20% do que eu vendo naquela cidade dele. Só daquelas duas cidades? Ah, ok. Ele levanta os clientes para mim, eu vou lá e ela faz a venda, eu faço a venda e no final do mês ela senta. Todos os que cresceram nessa cidade, nessa, você tem 20%. Que tipo exatamente de agricultura você está falando? Olha só, a gente está falando do mercado de café, que é o maior mercado do Brasil hoje. São bilhões que movimentam esse mercado. O segundo mercado... Por exemplo, soja, milho, o que mais? Não, vou chegar na sua pergunta agora. A gente está falando de dois mercados, primeiro que é culturas perennes. Mercado de café, mercado de cacau, mercado de cílio, que é o mercado que você quer entrar em São Paulo. Agora tem o mercado de culturas anuais, milho, soja e o mercado do sorro. Acabou entrando a sua semana para nós agora. São culturas de três meses, que o produto faz um boom na cultura, porque ele antecipa o metabolismo da planta, acelera demais o metabolismo e ela chega num ponto de produção mais rápido que o sistema convencional. E a terra fica bem mais feita. José, eu tenho alguma coisa que eu sei, velho. Ou seja, serve para todos esses que você citou, né? Está muito bom para ser verdade. Qual a importância ou a necessidade de um Josuel em outras unidades? Não, mas existem pessoas melhores do que eu, eu tenho um melhor do que eu na minha empresa hoje. É mesmo? E eu como profissional tenho que ser ciente que eu tenho pessoas melhores do que no mercado. Ela é sócia? Não. Ela vai ser sócia? Adriele, peraí, peraí, só um minutinho. Fala um pouquinho, mulher, por favor. Quanto tempo você veio de onde? Quanto tempo você trabalha com ele? Eu vim de São Roque do Canaã, do Espírito Santo. Sou formada em agronomia e o meu primeiro emprego foi na empresa dele. Você é agrônoma, né? Você falou? Então, e você acha que após mesmo que depois de passar aqui no programa, no Shark Tank, a pessoa vê e fala, poxa, isso aí é um líquido que tem nutrientes e tal, eu vou pegar e vou fazer igual. Você acha que é difícil isso? Olha, é difícil. Não, vamos lá, eu vou botar uma proposta aí, tá? Eu só não gosto desse percentual. Ser sócio com 15% é muito pouco, viu? 25%, tá? Pelo 1,5 milhão. Eu não me senti, assim, ainda muito seguro com todas as opções que você colocou. E por esse motivo eu tô fora. Esse é um mercado que pra mim ele é muito distante, assim, não é um mercado que me interessa. E de verdade acho que vocês já estão com uma boa proposta. Ótimo. Tá bom? Por conta disso eu tô fora. Quero colocar uma proposta. Sou apaixonado pelo agro, meu pai fazendeiro. Aí entra um ponto importante. Quero te fazer essa proposta acondicionada, a validação desse único cliente, que vai ser ele. Você vai validar com ele e eu quero 20% desse negócio. José, eu quero te fazer uma proposta também. José, eu quero te fazer uma proposta também. Pelo fato de eu não entender do mercado, eu vou precisar validar essa sua história. Validando, a minha proposta é igual do seu mês alto. Entendi. Tá? Então é esses 1 milhão e meio e eu quero 25%. Vamos pensar um pouquinho aqui, só um minutinho. Tá, fica à vontade. Eu não descartei ainda de chamar para a sócia não, tá? Fica calminha que eu vou voltar aí ainda. É, o semelhado é uma posição muito boa. Vamos trazer para São Paulo o produto. São Paulo e Minas. Quando eu vi que vocês dois se interessaram... Não, eu vou pular fora. Você divide, Carol, você divide, aí nós passaríamos para 25% e arredondamos para 2 milhões. Vai dar 1 milhão cada um de investimento. Fechado. Velho, eu estou fora, eu estou saindo dessa negociação, estou deixando para vocês. Agora eles vão fazer uma proposta para você. Valeu. A proposta é 25% por 2 milhões de reais. Carol vai fazer um investimento de 1 milhão por 12,5 e eu vou investir 1 milhão por 12,5. Aceita a proposta nossa? Aceita, fechado o negócio. Tá fechado? Tá bom, vamos lá. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado vocês, vamos lá. Parabéns. Fui com Deus. Obrigada. Tchau. Cara, que sensação boa. Primeira sociedade, hein, Carol? Muito obrigada pela confiança. Mas parabéns. Agradecemos. Que seja a primeira de muito. Vocês tem canal ali, é... Eu fiquei triste porque vocês não me convidaram para participar. Pior que é verdade, viu? Vocês estão saindo daqui com 2 milhões de reais, podem comemorar. Graças. Deus da Deus. Muito bom. Sabe o que é mais legal? Agora vocês não precisam servir só cafezinho e água para quem for lá na empresa de vocês. Pode servir uma cerveja gelada também, porque chegou a Heineken 00, por malte, zero álcool, para os melhores momentos, até profissionais. Nossa, muito bom. Vou ter que experimentar uma hoje, já então, viu, para comemorar, tá? Essa já está garantida para a gente. Aí sim. Muito bacana. Quero saber o que passa na cabeça de 3 caras que estão prestes a mergulhar com tubarões. Entusiasmo. Bastante entusiasmo. É porque a gente faz tudo com paixão. Eu acho que isso traduz o negócio, né? Olá, tubarões. Eu sou o Rodrigo Ambrissa, responsável hoje pelas operações da Electroplay Global. A nossa solução permite que qualquer empresa, negócio ou serviço passe a aceitar Bitcoin e mais de 200 criptomoedas de uma forma muito simples. Aqui no Brasil é conhecido como a famosa maquininha de pagamento. Se você não está familiarizado com o que é um Bitcoin, a forma mais simples de entender é o famoso copiar e colar. Por exemplo, se eu tiro uma foto e eu mando uma foto para você, eu tenho a foto e você tem a foto. Com a tecnologia blockchain, no Bitcoin isso é impossível de acontecer. Se eu tenho o Bitcoin e mando o Bitcoin para você, eu já não tenho mais o Bitcoin na minha carteira e você tem ele. Isso digitalmente. O aspecto de recebimento é muito interessante sim no criptoativo, mas a gente entende que a gente tem que fechar o ciclo na aceitação, na adoção. Por isso a gente busca conectar esses mundos, entregando valor para o lojista através do recebimento, não só mais como uma despesa, mas sim também como uma receita para ele, porque ele vai poder vender frações desses ativos no balcão. Quero entregar para vocês aqui 3 milhões e 200 por 10%. O nosso chefe de tecnologia, Nilber, vai apresentar para vocês. Eu gostaria de convidar, se possível, o Caio, para poder checar de perto como funciona a máquina. Seu convite é uma ordem. Obrigado. A gente tem um pad que ali você tem a possibilidade de digitar o valor da compra em reais. A partir desse momento, você escolhe a moeda que você pode fazer e é multicoin, nesse momento você pode escolher qualquer moeda, o Bitcoin nesse caso, o valor de uma compra em reais. Ele mostra um QR Code para você da moeda escolhida, você saca o seu celular e faz o pagamento. A gente simulou para que vocês vejam como funciona. e ele tenha a impressão do recibo, tanto em valor em criptomoeda como em real. E o mais interessante, a gente consegue entregar imediatamente esse valor para o cliente. Vamos supor que eu estou num dia de uma grande oscilação nessa moeda. Você gera qual for. Estou arriscado a perder ou ganhar, é isso? Na verdade, você só tem risco se você fazer o que a gente chama de hold da moeda, ou guardar ela, porque você tem essa opção. Não, mas se eu quiser fazer a transação imediata. Em dinheiro. Aí eu não tenho risco nenhum. Não, porque a gente faz esse pagamento imediatamente. Qual é o número de usuários que você imagina que existe, que estariam dispostos a fazer compras no varejo? Hoje o Brasil tem mais de 70 casas de câmbio ou corretoras de troca de reais por criptomoedas. Então a concorrência é muito grande. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É pequeno, é pouco ainda, né? E qual que é o valor comercializado nessas casas de moedas, só para ter um nome de grandeza? Eu não sei se eles querem ter essas informações. Mas, cara, mas você tem que saber isso também. Eu acho que não vai ter, porque uma das coisas dessa moeda que tem é exatamente esse... Até agora, né? Esse valor comercializado. O que é um perigo, o que deixa mais perigoso, né? Mas aí a minha próxima pergunta é isso. O quanto isso está legalizado junto ao Banco Central? Tem que declarar agora. Recentemente surgiu uma, não só a questão da declaração, mas uma normativa, como a casa de câmbio, isso é uma normativa a partir de agosto agora, que a gente tem que relatar quanto de ativo cada cliente tem. Você já tiveram algum investimento já? Próprio inicialmente, porque eu fiz a compra das máquinas, mas fora isso não. Quanto vocês investiram? Olha, além do preço das maquininhas, foi cerca de 250 mil dólares no aparato da fábrica. Agora me fala uma coisa, faturamento, quanto vocês estão faturando? Nesse momento eu quero deixar claro para vocês, nada. 250 mil dólares que vocês colocaram, mas algumas maquininhas não colocaram em nenhum varejo, não colocou esse negócio ainda. Como é que vale 32 milhões de reais? Qual é o negócio que você está vendendo? Nós vamos ser sócios das máquinas, vamos ganhar na fábrica de máquinas, nós vamos ganhar uma taxa de operação no ponto de venda. As taxas recebíveis, vocês vão receber dessas taxas junto conosco. Eu como cliente, a minha marca, as minhas lojas de varejo são o seu cliente? Sim, com certeza. Me explica, cara, como é que eu vendo isso para o meu franqueado? Vou te explicar então. Você está vendendo o teu óculos, você vai colocar esse equipamento. O teu cliente vai chegar lá, ele tem criptoativos? Ele vai digitar ali e fazer o pagamento. Perfeito, está aí tudo bem. Ele não tem criptoativos, você vai ganhar dinheiro com isso. Porque você fala, olha, tem uma oportunidade que é interessante, porque nosso propósito é transformar você, lojista, em evangelista. Porque não adianta eu ter uma máquina que recebe criptoativos se eu não tiver quem tenha. Ah, você quer dizer que o Caetano vai começar a vender criptomoedas no ponto de venda dele? No balcão. Ele pode. A máquina permite que você fale, bom, eu quero, quer saber? Mas é quem vai ganhar a corretora, né? Todos nós. Sabe o que eu acho melhor vocês falarem? É assim, que vocês são como se fosse uma bandeira de cartão de crédito, entendeu? Na minha humilde compreensão, é isso. É. Entendeu? Eu vou oferecer um produto que dá mais taxa do que o meu cartão de crédito, vocês vão pôr ele de frente para a galera pagar dinheiro. Você deve ter feito um plano de negócio para validar esse valuation da empresa. Sim. Você precisava tangibilizar esse número para a gente, mesmo que seja aquela projeção da galáxia. Não, não, esse é bem preciso. Esse é bem preciso. Qual que é a futurologia do plano de negócio? No final de 2020, a gente quer ter 100 mil máquinas com o objetivo de faturamento de 5 milhões em mês, com a ideia de 50 reais, que é 1% de um faturamento mínimo de 5 mil reais de um logístico. Tem 867 variáveis. E? Para administrar aí. A criptomoeda que aconteça, que deixe, que possa, que o governo possa, que você consiga vender a máquina, que possa pôr 100 mil máquinas, que o cara vá lá, que queira pagar criptomoeda, que goste da ideia, que seja 5 mil reais. Cansei no meio. Eu estou fora. Pela falta de clareza, que demorou para entender o que está acontecendo, pelo valuation, que é absurdo, e pelas variáveis otimistas que vocês colocaram no negócio, eu estou fora. Vocês vêm aqui com uma coisa que está em teste, não tem uma amostra para a gente poder... Então, eu não consigo... É mais ou menos ir ao cassino em Las Vegas, com 3.2 milhões, e ficar lá numa noite brincando no cassino em Torra, 3.2 milhões de reais. Ou não, acertar na mosca e meter uns 50 milhões de reais. Aí vai depender da habilidade, da sorte. Então é sorte. Entendi. E por isso, eu estou fora. Bom, tenho uma proposta para vocês. Uh! É os 3 milhões e 200 por 20%. Eu faço esse aporte, tá? A gente compra essas maquininhas, 320, o cash sem problemas. E esses 320, ele vai ser para a gente colocar nesses estabelecimentos. Só que a gente valida no ponto de venda. Segundo a condição, tá? Vocês vão ter que passar por um teste contra ataque cibernético, porque, assim, para mim, é o maior gargalo. Muito bom. Passou. A gente modelou. A gente entendeu que tem aí um modelo de negócio que, de fato, seja sustentável, que, de fato, efetivamente, a gente consiga escalar. Aí, assim, o cheque de vocês de 3 milhões e 200, na verdade, assim, não é nem um cheque de 3 milhões e 200, porque, assim, aí a gente sabe que o céu é o limite. Tenho uma proposta também para você. Gostei muito da história de eu estar podendo vender isso também, né? É, isso é bem legal. Eu acho que isso daí, para mim, tem muito a ver com meus 300 pontos de venda. Enfim, eu tenho muito a ver. Eu quero validar nos meus pontos de venda. E eu também quero os 20% pelos 3 milhões e... E 200. Faria sentido para vocês segregar esses 20% entre vocês dentro dessa proposta de análise, de segurança, de tudo que a gente tem que fazer, mas tendo vocês com a gente juntos, segregando esses 10%. Pensar um pouquinho, porque, na verdade, eu preciso... A gente já fez várias coisas juntas, não tem problema nenhum. Mas, nesse caso, eu preciso colocar esse negócio, basicamente, dentro do meu negócio, né? Então, esse... Mas a gente está em conversa para ele, para ser sócia da Polishop, né, João? Mas, assim, ainda está em... Então, assim... Negociação. Por enquanto... É, eu não consegui botar, preciso pedir para a pessoa que faz o Valeixo para você e aí eu consigo. Podemos conversar um pouquinho? Vamos lá, galera. Por favor. É difícil. Eu acho que vender Bitcoin dentro do teu negócio, isso acho que é um... Pode ser legal. Pode ser legal. É, porque quando eu quis comprar Bitcoin, eu achava. Combinado? Concordo. Concordo. Valeu. Você fala o pitch? Sim. Vamos lá. Primeiro, a gente quer agradecer muito ao João pela questão da polarização, é importante. Mas, no momento de validar o negócio, até que vocês colocarem, também tinha que achar importante, colocar em outros negócios também. Por isso, Camila, a gente aceita. Uhul! A turma aqui achou que não ia sair negócio com Bitcoin, aí saiu. Nossa, saiu agora, viu? Saiu, saiu alto, hein? Camila, obrigado, viu? Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Um abraço. Vou sonhar com Bitcoin hoje, hein? É isso aí. Valeu! Quero saber qual é a sensação de levar mais de 3 milhões em investimentos. Cara, genial. Várias perguntas super difíceis. Não foi fácil. Estamos super felizes aqui. Com essa empreitada agora... O mais importante é levar para o mercado, né? A gente entende que é um assunto ainda muito complexo e é exatamente isso que a gente quer mudar. Assim como o cartão de crédito era maluquice há algum tempo, a criptomoeda também se torna algo natural. Esses próximos empreendedores saíram do Paraná com um robô 100% nacional e esperam o investimento dos tubarões para ganhar o mundo. Olá, tubarões. Eu sou o Marco Diniz, inventor e líder de produto do Timbot. Eu sou o Rogério. Eu atuo mais na área de negócios da nossa startup. E esse carinha ansioso aqui é o Timbot. Timbot, ativar. Faz o pitch aí. Olá, tubarões. Eu sou o Timbot. Eu posso ser programado para qualquer função. Inclusive, para ser um tubarão, só me falta o dinheiro. E qual a sua missão? Eu fui criado para ajudar e divertir as pessoas. Comigo, as empresas podem oferecer essa experiência diferenciada para seus clientes e colaboradores. E o que você está buscando aqui? Ah, já cansei. Responde essa você, Rogério. Respondo sim, tio Watt. Saí. Nós estamos disponibilizando 5% da nossa startup. E estamos pedindo 1,8 milhões por 5% da empresa da Timbot Robótica. Eu vou fazer a demonstração de um dos modos de operação do Timbot. Vou simular, por exemplo, ele trabalhando em um hotel. Timbot, ativar. Quando funcionam as piscinas? Nossas piscinas ficam abertas de terça a domingo, das 10 às 21 horas. Ah, temos sensor de xixi lá, viu? Hehehehe. Então, o modo de operação dele, você pergunta e normalmente responde o que você perguntou. Normalmente. Agora, eu quero fazer um convite para vocês, que algum de vocês venha interagir com o Timbot. Ah, eu quero. Pode. Por favor. Eu adoro roubou. Timbot, ativar. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver se já te conheço. Desculpe, mas qual é o seu nome mesmo? Eu sou a Cris. Deixa eu... Ô, Timbot, você está muito mal educado. Timbot, ativar. Timbot, ativar. Timbot, não funcionou aqui. É a Cristiana. Oi, Cristiana. Eu não tenho boca, então você não pode me ajudar como dentista. Mas tudo que eu preciso é você como parceira. Gostei da piscada, viu, Timbot? Diga novamente, por favor. Não vou mais falar com você que você não me entende. Faz um raio-x geral do negócio para começar o nosso bate-papo aqui. Eu trabalhava como programador normal, CLT, na empresa DB1 de Maringá. E lá dentro eu tive a oportunidade de fazer um hackathon de eletrônica e Arduino. E aí, como um projeto de estudos, eu resolvi criar o Timbot. A empresa fez a proposta para mim para a gente virar parceiro e fazer o Timbot virar um produto. Você já está vendendo ele? Nós já vendemos 13 unidades do protótipo. 13. 13. 13. 13 do protótipo. E depois de dois meses pronto, essa versão, nós já vendemos quatro unidades. Quanto custa? O preço ainda está volátil, né? Porque ainda nós tomamos o processo de validação. Mas o último vendido foi R$ 17.500. Quem que realmente desenvolveu o software, tudo desse robô? Isso. A gente desenvolveu o software que roda dentro dele. Então, a gente faz essa programação, mas a gente vende para o cliente o robô e a plataforma online que integra com o robô. Quantas pessoas você tem trabalhando com você para desenvolver isso? No início era só eu. Nos primeiros seis meses era eu e mais um estagiário. Agora tem a equipe, mas a gente desenvolve ele completamente. Por exemplo, nós temos a Lu, vendedora virtual do Magazine Luiza. Vocês são capazes de fazer uma Lu com o layout dela, com tudo dela? Como o nosso produto é voltado para empresas, então é extremamente importante que ele seja totalmente customizável. Pode até ter outro nome, tudo nome. Pode ter outro nome, inclusive você não é obrigado a ficar com a inteligência dele. Se você já tem a Malu, um sistema de inteligência que já tem as perguntas, as respostas, você pode usar o Timbot como ser uma interface física para dar expressão ao seu chatbot. A gente não tem a customização de visual dele. O que os clientes costumam fazer é fazer uma camiseta, um uniforme da empresa do tamanho do robô. Só trocar a camiseta? Na verdade, eu acho que é muito simples você colocar uma outra roupa nisso, que o que vale... Eu não acho simples, não. A roupagem dele é simples. Não é não. Sim, é só molde. Mas não é. Não, eu entendo que ele pode fazer isso aí, inclusive, do tamanho de uma pessoa normal. Ele falou que só muda, eu estou falando o que ele falou, que ele só muda a camiseta. Ah, tá. Não é impossível, a gente só não faz isso no momento, porque nós estamos no processo de finalização do produto. Como que você chegou em 36 milhões de valor e te explica pra gente? Tá. Esse nível de inovação, ele é muito alto. No Brasil, ele não existe ainda, é único. A gente não tem nem como comparar isso aqui dentro do Brasil. Então, nós acreditamos que nós vamos ter muitas rodadas, muitas séries. Isso é um motivo para você abaixar o teu valor eixo. Você vai ter outras rodadas. Imagina que alguém vai entrar aqui com 5%, pagar 1,8 milhões e na próxima rodada você dilui. Quer dizer que daqui a um ano, quem põe 5% não tem nada. Quanto vocês já investiram para chegar aonde você já chegava? Olha, esse valor, a gente, nós, por decisão estratégica, resolvemos até não passar essa informação. Vocês não podem passar a informação? Não, em relação ao investimento, não nesse momento. Foi uma decisão estratégica. A gente não pode fazer nenhuma proposta nesse sentido, porque se vocês não podem falar qual foi o último investimento, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai temar saquete para fazer qualquer proposta? Eu acho que a transparência é o primeiro requisito para a gente poder dar as mãos. Se vocês não podem falar, para mim não funciona, eu estou fora. Vocês estão com o valuation errado, vocês estão com a proposta errada, vocês têm uma estratégia errada, vocês têm um produto que praticamente a gente testou e não viu funcionar, eu estou fora. A impressão que fica é que vocês cometeram algum erro estratégico no começo, então já perderam 70%, estão tentando salvar o hectare de vocês, colocando um valor de valuation aqui astronômico, então por esse motivo e por N outros que foram ditos aqui, eu estou fora. vocês vieram aqui para buscar investimento ou para divulgar o produto de vocês na mídia? Nós vieram para buscar investimento, de fato, porque nós sozinhos, é uma inovação repetindo, e sozinhos a gente não consegue fazer isso. Vocês vieram aqui falar o seguinte, falar que vocês vieram buscar uma parceria inteligente, de contatos, de networks que a gente tem aqui. Cara, vocês estão pedindo um negócio de novo, de 40 milhões de reais. Como é que você quer que eu invisto numa inteligência se já tem alguém que eu não sei quanto bancou ou quanto não bancou? Bom, eu por isso eu estou fora. Eu queria entender qual o... Deixa eu só me posicionar, João, aí você segue. Tá, então... Pode ser que te interessa ouvir isso que eu vou perguntar. Ele falou que pode ser que me interesse... Então vamos lá, João. O que você vai fazer com esse 1 milhão e 800? A gente tem que dar um próximo passo na produção dele. Como é um produto de fabricação e o material dele, as peças eletrônicas, são de valor alto, hoje a gente compra basicamente no varejo. Então, agora a gente quer fazer compra em atacado, então a gente quer estruturar ele para escalar. E qual é o custo dele ou qual é a margem que você tem nele? Hoje o custo aproximado é 6 mil reais. Quando você escalar, ele cai para quanto? Para a metade? Uns 4 mil, mais ou menos. Eu fiquei como cliente tentando ver como é que eu posso trazer esse meu negócio. E não consegui. Então por esse motivo eu estou fora. Vocês cometeram um erro muito grande em relação à valuation daquilo que vocês estão precisando. Eu acho que vocês estão precisando muita coisa, eu poderia ajudar muito, mas não dá nem para fazer uma proposta. Então eu acho que... Eu acho que a resposta financeira tinha que ser respondida porque vocês vieram para um negócio desse. Eu não queria despediçar o que você trouxe aqui, porque eu gosto muito dessa inteligência, mas também não dá para investir numa coisa que não tem nem proposta financeira. que você coloca o aporte e você condiciona a 15% de royalty do produto. Mas está claro para vocês se vocês tivessem com um valuation diferente, vocês podiam ter levado uma sócia que estaria agregando um negócio para vocês? É importante levar essa lição? Estava achando uma fórmula para poder estar participando com vocês. Eu quero poder me envolver principalmente na área de venda, ou seja, estar presente nas minhas lojas, estar presente no meu e-commerce, estar presente na televisão para a gente estar divulgando esse produto, né? Porque eu vou estar sendo remunerado 10% sobre a venda, não é? E quando alcançar esse 1 milhão e 800, eu passo a ter participação. Eu preciso fazer acontecer 18 milhões de venda. Se eu não cumprir a venda, se eu não conseguir vender, se não tiver jeito, obrigado, eu não vou querer nada de vocês, nem 1%. Eu só quero se eu conseguir fazer a venda acontecer. E a gente recebe metade do valor que a gente fez, uma condição muito boa, melhor do que só questão financeira. bora? Bernardo, a gente aceita. Eita! Eita! Vamos lá. Vamos lá. Vamos, com certeza. Muito obrigado pela pôr. Obrigado. 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 Valeu, brigadão. Pessoal, só a atenção com isso. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu. Até mais. Aê, olha. Aê, bicho. Aê. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aê, aê, aê! Tchau, tchau.